Eu preciso de um aqui Eu vou, estou a ir Calma, calma Está aqui um gajo em cima Estão todos quatro da parte de cima Três ou quatro Um abaixo Ia mandou-me uma neide deixa-me completa Um abraço Um abraço Um abraço Menos mal que eu estou aqui que acabo com esta merda toda Um abraço Boas pessoal daqui com vocês é a Ciborna E sejam muito bem vindos a mais um competitivo de CS Estamos aqui em Cobblestone E estamos na companhia do Noob do Gentleman Eeeeeee Boas pessoal Uma deles que essa Parte mais interessante Ele é meu primo Alô time Bora bem, bora lá A primeira volta é para os pássaros Olha, andou em baixo com um script de Boniobe Um Uh 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 Um Uh Cuidado! Cuidado ali atrás de ti! Tens uma abertura a ilha! Bomba foi plantada! Tchau! Vai caratão! Para os terços todos mano! Eiii fudedo! Mãe caralho! Nice! Ia sendo derramado! Não não! Olha aqui um a piscar! Tic! 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 MVP! É o primeiro round dessa a meter! Vai te cagar! Vai te lixar mano! Primeiro round dessa a meter! Normalmente o primeiro round é sempre para os nubes! Ora bem! Vamos lá! Agora é que vai ser o Elas! Vou lhe marcar! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá a gente! É isso aí, vamos lá! Vamos lá! Espere, 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 espere para mim, porque não se liga. Ok, não, mas... Eu já estava todo a soro. Não é bom, meu moço. Sim. Boa! É isso. Oh, obrigado, cara. Eu li para um sítio que para mim não é assim muito familiar. Mas vou continuar. Ah, merda, falhou o fire. Deploying decoy. Olha outra vez agora nada. Deploying flashbang. Estou na A? Não. Não estou a ouvir barulho. Estás? Não estou a ouvir nada. Vamos cantar aqui alguém. Oh, vamos. Estou aqui respondido. Shut the fuck up. Ffff. Caganei, não te escuto. Não é? Não é? Não. Não é? Não. Ele está na A. Fica aí. Fica na A. Taca um gajo. 2! Ai! Ai! Pensava que eras tu. Era um gajo, meu. 2 aqui na A. A Db morreu. São só esses dois. Estão nos for atrás. O que é que é saída lá, mano? Que anda no B? Eu não sei. Estavas dele também. Pois estava, mano. Ouviste tiros e viste. Começaste a fugir. Já. Ouviste tiros. Entraram-se. Flush beijo. O que é isso? eu estou e praia eu estou e paraia eu estou e a v пожалуйста Deixo. Ah, mete-o aqui. Está ali, está ali! Queria apanhar a doble. Se tivesse apanhar a doble, não consegui-me. Se tivesse apanhar a doble, matava o gajo. É provável. Tu tens dinheiro para me mandar... Não. Não. Vou apanhar a doble, porque eu ali naquele spot é fixe. Não consigo proteger a A para todo lado. Andar ali. Obrigado. Tiraram-me 55% de vida. Obrigado, mano. Não tem problema, tudo bem. Claro, seguro. Só me tiraram 45% de vida. Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Deixa que eu adoro. O que é que esse cara morreu? Eu vou para apanhar a arma debaixo Ou não está sazinha outra vez Com pistola na balonça O mano está aqui O que ele está na frente? Por que você está na escala? Nós serramos legal. Sabe o que eu ganhame? Eu já lavei Vou ficar aqui acampado como se não houvesse amanhã Flashbang O gajo não me larga, só atrás de mim O gajo ainda feito cretino só atrás de mim Sei, faz report, a gente vai fazer report Olha para isto, não me larga Como é que o gajo te chamo? É o... é eu... Ok Já vou fazer rápido É eu... É eu... Perturbou o jogo A bomba já foi doblando É que agora eu nego os saldos atrás de mim Não dá para ouvir nada Vamos abrir isto Ok O que queres? Há uns que movem e outros ficam assim Não digas nada mas senão eles vão estar a chatear-nos e nos deixam de jogar meu Vamos ver aí Ya este gajo dá-me logo headshot dali assim Ah ah por acaso Tá bom ainda consigo ter a WP É daqui a pouco já posso ter Mas por isso tenho que chegar de pistola Vamos lá Parece que cada artista mesmo Só visto Cada um parece dois Throw in flashbang Ah 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 Obrigado A WP E uma smoke A bomba não está aqui? Não está A Este gajo estava na A em sério Ya está lá estão A de certeza Estão A estão Mandei a smoke bada mal Que merda É o gajo cada vez que apareço Já estão com a mira sempre em mim Sim Foi por pouco que não me salvaste desse gajo Acabou Só Espontar Morreram todos Tenta-me apanha uma arma Meio Sim A ver se há uma coisita Tens que equipar Ah cacete Tens que equipar a tua arma para mandar fora É igual É igual Já tenho Tenho dinheiro Não tenho dinheiro Já já comprei a W Ah Vamos lá pessoal Vamos a perdê-la Relar Cláver 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 Elir Nunca Coláver Há Seiko Unão Vai vir uma arma a saltar Vai vir uma arma a saltar Vai vir uma arma a saltar Ui como é que o gajo me vê mano Sério Aaaaaaah Damn mano Fogo Mostra men Nice guys nice Fogo mano Não dá com o gajo Aaaaaah E o orange também Só cai uma AW Larga Larga-me essa pra pé de mim e dá uma Larga-me Tanca Bora Não morras Vamos ver Morrer assim já tinha pra comprar Salvas estão a ir ou não? Pelo menos um sim Aqui estão dois gajos eu vou para ir para cima Eu preciso não aqui Eu vou estou a ir Calma calma Carma calma Fargo Tão todos os quatro da parte de cima Três ou quatro Um abaixo Ahi mando uma neide deixa-me completamente a sour man Shot 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 Abaixo Menos mal que eu estou aqui que acabo com esta merda toda man 4 de graça 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 O teu dinheiro foi bem investido O teu dinheiro foi bem investido O teu dinheiro foi bem investido Esse round é graças a mim Este foi Este foi com o teu git Eu estou muito ruim porque vi Veio o shot por baixo E eu virei o meu 8 de graça Minha, até se apagam, mano, até se apagam, Zé. Uh, baby! Ah, espera o que estes gás fazem. Bem, vamos buscar ali e vou ficar aqui. Tu vais, tu vais, tu vais cuidar que eles vêm daí ou do lado esquerdo, ó. Isso é. E sniper, podes sniper aí à vontade. Eles vão B. São B. Acho que tá um gás aqui. Vinha aí um gás. A ou B? Não, A, tipo, merda. Morri, meu. Apanha a W. Depois, se conseguires. Dá-me o melhor para ter a W. Ah, damn. 91. Ficou todo lixado, meu. Não, não, não. Gastrei. Ah. Ah, nunca vai ficar o evento à outra vista. Agora aqui umas granadas. Espeito. Vamos! Ah merda! Debloca um gajo! Ops! Estão cá em baixo! Flasharam-me! Recua! 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 Grenada! Não sei! Só me flashou-me! Não! Tu! Ah eu! Tu! Sniper! Tu! Vem aqui para este canto aqui assim! Vai! Guarda ali aquele lado! Guarda ali aquele lado! Ei! Eles estão aqui no meio! Down! Era só um! A bomba está a drop no lado qualquer! Devíamos se aproximar da bomba! Vem! Apá! Eu parece que estava cá com uma coisa! Este gajo deve-me ir aparecer aqui! E meu, não havia movimento, não é que a gente vai todos enfiar-se ali para a bomba e ele vai aparecer por trás, deixa lá de dar uma olhada. Foi só, pum, apareceu, mesmo à frente da mira, foi só disparado, ele é que se meteu na mira. Yup, vou ficar aqui no canto. Fica que guarda a lenca lá, isso, mas guarda de longe, porque assim, só vê qualquer coisa e tu dizes-lhe logo um shot. Leia-in-down-smoke, flashbang. A sério, mas este gajo está a jogar contra eles ou que? Está a jogar contra nós ou que? Fonix. E minha AW está ali mano, na porta de madeira que vai para B. Se conseguiste depois apanha. Não tem ninguém. Não, vamos ficar lá. Não, agora com a sniper matava esse gajo. O gajo, eu via-se ele a levar damage do fogo. Eu via-se choque, choque, ele a levar damage do fogo. Ei, preocupou que não tenho nenhuma permada. Só por causa disso eu te presto. E a AW aqui está a rolar, meu. Vamos conseguir isso. Ah, andam só a esfaquear uns as outras. Aquele gajo está para a entrada, este gajo verde é mesmo um atrasadito, meu. O verde é mesmo um artista, olha lá. Agora mataram-se Mas tem uma pressão de ar Mataram-te aonde? Daí na passagem Ah, deixa de estar daí O pior é que eu tenho a pressão de ar Se não matam um chaveiro O verde fez-se embora, fixe Já tava picado, por isso é que morreu logo Nem sei como é que eu morri assim Está ali o azul É o teu Ah, tava para olhar e dar ali um look E olhar para trás outra vez Timing Não vai Está quieto Não vai Bota fire aí Ai Caga nisso Mete-se-mogo para pesquisar um ponto E vai ser em rebeito por trás Já apanhou bomba Salvei o B mano Se tiver tempo Não Tempo Tempo Salve Ganha o round por tempo Vai Nice man É isso O verde fez? O verde fez? Não Vai outra vez Feito burro Sério eu detesto assim Jogar assim é Vem Bem eu tô aqui no Aqui no meio Com qualquer coisa Apita que eu Coisa pá Vem atrás se eu preciso Recua que eu vou aí E a gente controla assim Deploying Flashbang Smok Flashbang Estão virados aí para o lado do meio, os gajos. Eu vejo ali aquele lado, não? Mexe! Xiii, é sério. E não morre. E mata-me a mim. Noventa-seis. Tiraste noventa-seis? Eu atirei os outros quatro por cento. Estava todo a sor, mano. Estão vindo aí desse lado. Aí. Pelo menos estava para vir. Fica aí, fica aí. 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 Sem hipótese. Pumba. Competitivo tem que ser sem brincadeiras. Fosga-se. Que merda. Fica aí. Eu quero é um impacte. É um impacte não, era para nós. Ei! E aí? Já, ao perto, aquela CZ, aquilo é tipo automático É bom, caraças Quem é que domina as tabelas? Mas não, não. Eu gostei Ah, B! Onde é que me gás de baixo agora? Vamos! Perdi a bomba Não. Obrigado Terroristas ganham! Eu coloco a banca! Atuando a bomba! A bomba foi plantada! Terroristas ganham! Spingerdation! Aquele gajo que matou vai morrer com um tiro de AWP! Vai levar um tiro de AW na beiça! Nem se imagina! Clashband! Ah, sério meu! Ah, estamos aqui a brincar ou... Sério? Enfim... Estava seguro que foi que ganhei a bomba, mas pronto! Tchau! O que é mais aluna? Pois já dei conta É oito de vida Ei acertei-lhe meu Ei acertei-lhe meu Na unha do pé Tirei-lhe Quanto? Não tirei Ou seja não acertei Não acertei-lhe que seja visível Agora é o tempo Ei acertei-lhe Vamos para aquele sitio mas é Fogue Estou tirando a flashback Fogue Estou tirando a flashback Fogue 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 Mas a minha galile também E o gajo vai A Agente B e ele vai A Ai uma armazita extra para ir apanhar não Fomas Você está Quanto? Seee que é que é que quer essa w? Da-me a aaaaaaabliu!! Da-me a aaaaaaabliu!! F枇ala... Queria a w meu... Vem! 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 Vou ter que distribuir. Tiro na base. Vou ter que distribuir. Vem! Vem! Vou ter que distribuir! Vem! Vem! Está o gajo na passagem. Ele está a apanhar a minha W. Ele foi por baixo. Ele vai vir por baixo. Onde é que estás? Do outro lado, lá para baixo. Aí à direita. Viste? Oh! Estou a apanhar a bomba. A bomba foi apanhar. Estou a apanhar. Fura! Fura! Fura por aí! Mais devagar. Minha W. Acho que ele já deve estar a picar, não? Está, 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 não está. Eia, mas sério. Estes gajos têm uma caga, meu. É, sério. Impressionante. Agora foi eu. Não tem que ir, tu gajos. Consegue difusar, meu. A bomba foi explodir, meu. Houve por milésimos, milésimos, meu. É o meu erro agora. Eu devia ter focado atrás. Fá! É o meu erro. Vamos! 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 Espere! 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 Quere! Estou por baixo de ti, hã? Não, morra. Epá, eu ia dizer, o tiro foi em cheio mesmo. E está aqui em baixo, pá, eu sabia que ele estava aqui. Estão os dois aí em baixo. Um está aí do lado esquerdo e o outro do lado direito. Está aí, está. Já ouvi. Acertei-lhe. Acertei-lhe, meu. Tirei-lhe vida, mano. A coisa é salvar. Vou-me salvar. Feliz. Estou mais a dar, pá. Pô, como é que estou a falhar aqueles tiros? Mesmo ali, é... Passa onde ainda lhe rasga o olfato, meu. É mesmo ali res, veja. Foda-se. Porra. Estão expulsada, cara. Tires que eu não posso falhar. Que bosta. Está-o, 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 espeta pregs aí. Está-o está-o, está-o, espeta pregs aí. Estou apertado a brilhada! É sério!? Que sorte. Onde? Lá no mesmo sítio? Sim, estou sentindo chato por santo Mas não conseguem subir aí, colégio Eu sei, mas já sabem onde é que é tu Está lá a bomba em cima Onde é este? Ah... Só um sniper, não era o sniper para achar E teve vir a mira do sniper, na verdade 1 para 2 já Tinha a mira, tinha que agarrar no botão para disparar E aí Nova Tolkien, agora vamos lutar! Ok Ah vai-te de f*** Por trás A sério, por trás Ficar o ras, mas é Sim A bomba está além Então, está aqui dentro a bomba Está lá em cima Não sei onde é que está agora Ficar o fog Foda-se Foda-se E estamos a perder um flanco Ararararararar... Morre tudo, não sabe ir com calma Chegas menos, foda-se Agora vou cumprir É hora agora meus irmãos Eu andei a pinar ai tudo a pinar Andei a acampar Tudo smooth Nas calmas Tens neitos Tenho Bota ai uma flash para ver se ta alguém Para ver se ta alguém Não Aaaaaaah Tô Fonix Vocês são 3 por aí Vocês são 3 por aí E 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 aí Não está fácil. Eu não espero nada, queres? Ui! Foi muito estranho, eu digo já. Não. Olha, não tenho dinheiro. Não tem nada. Compre uma arma. Tenho dinheiro para a tua querida UMP. F***, UMP. Não, não está caga nisso. F***. Mas tu tens a bomba. Sou. Estou emocionado. Não tem nada. Ah, sou. Normalmente aparece aqui o símbolo, agora não aparece aqui. Bora, let's go, b****s. Uhu! F***. F***. F***, estou fazendo merda. Acidão plantando. Acidão plantando. Acidão plantando. Cover, cover. Vem com as petrajes, não? O que eu testo neste jogo? Levas bala, não consegues mexer. Yep. F***, live. F***. F***, rodam e levas. PORQUE, DIZ. NEXT. VALAAA. Dois rounds. Ao menos um empate. Ao menos um empate. Rap, rap, rap. Vamos lá, vamos lá! Oh, ta safe na A. Pode-se plantar a vontade já, imediatamente. Na A, na B. Na B, na B, enganei-me. É imediatamente. Ai, a bomba ficou ali perdida. A sério, meti fumo e tudo. Ah, mano, fuck off. O que é que se está a passar aonde? Onde é que é o problema? Já falta um. Vamos buscar a bomba e se planta essa mesmo, rápido. A bomba foi plantada. Coloca a banca! Bom... Terrorist Swin. Os Terrorist Swin. Somos uns terroristas de porcarazes mesmo. Ei, um round. Um não, dois, de preferência Vais me ganhar esta porra Vão me ganhar esta porra Uuuu não comprei granadas Pode ser que me façam falta e eu não a estanha E a paa, este gajo entrou aqui com este matrilhão Ouve Estou a plantar O outro esta aqui, esta aqui esta aqui um gajo que é meu A não sei que ele tivesse ido pela janela Ele foi para a janela, veio um gajo do lado de... T CT CT Vai aparecer aqui Vai Nice guys Mais um round, mais um round Agora é tudo Granadas à força É tudo a nada agora Uh Monço, tu concentra-te E a gente temos um score aí Puxando à frente E o gajo entrou uma lica na guerra Vou lá o que é que é E aquele embeza o gajo fez Uh Ah Demo, 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 demo Chia, é sério Estou colocando o fogo Oh, jogou-se, vi os apertados, não é? O gajo não me acertou, nem uma bala Uh oh Um Acido Calma Vou te limpar o sarampo Calma, calma, tá aí outro Cai do lado direito Isso Estou sozinho Estou sozinho Vai Então, calma Um por um Sabe-me não, mano Onde? Lá em cima A sério, meu Perdi o round, meu É Tu, mustas um pouco mais Temos um pouco Lá em cima Só Lá em cima Ele tem um pouco Ainda na subida de rank E foi assim pessoal, foi um bom jogo, acabou empatado, o que é raro acontecer, mas pronto, espero bem que tenham gostado, se gostaram deixem o like, já sabem deixem nos comentários, deixem o like, escrevem nos comentários alguma coisa do que é que acham dos vídeos ou do jogo, bem, ou da nossa nobice, até aí, gentile. Adeus, fiquem moi, fui!